MC Tiozinho, um dois um dois, positivo, é, servindo a Deus, não tenha medo de mim, eu não faço nada, não agrido, não brigo, só palavras, não tenha medo de mim, eu sei que te incomodo, mas estou no meu lugar, estou no meu lugar, pode crer, tu já tentou me derrubar, tu acha que saiu na vantagem, covarde, aprenda a respeitar, aprenda a respeitar, só lamento, é só tormento, sem entendimento, sem discernimento, é, é assim vazio, homem sem Deus, tu acha que vai chegar a escolachar, mandar indireta, no meu lugar, se engana, se engana, ô fariseu, ô fariseu, sentado, assistindo, assistindo esse filme, te desejo o dobro de tudo aquilo que desejas pra mim, isso mesmo, me critica, me ironiza, coitado, revoltado, recalcado, sem Jesus, pedindo perdão, não tenha medo de mim, não tenha medo de mim, eu não sou assim como que você pensa, como que você fala isso, eu não faço nada, não tenha medo de mim, eu sei que te incomodo, mas, não tenha medo de mim, o cair é do homem, o levantar é de Deus, eu dou risada, da cara do satanás, porque a guerra, a desgraça e a briga, é ele que traz, é o satanás que traz, porque Deus tem maravilhas, Deus é alegria, Deus é a paz, milagres acontecem, basta você crer, busque a Deus, busque a Jesus, tente aparecer, as perseguições, é porque você, quer ser um dos meus, quer ser um dos meus, é, pare com essa idiotice, seja cristão, de verdade, sem maldade, libere perdão, libere perdão, a treta é o fim, o papo é reto, é, eu sou discreto, sujeito quieto, buscando Jesus, o cair é do homem, mas, o levantar é de Deus, dou risada, na cara, do satanás, porque, a guerra, a desgraça, é ele que traz, Deus tem maravilhas, Deus tem maravilhas, caiu por terra, já era, perdeu a benção, olha aí, quem sempre falou de Deus, está na carne, o próprio homem covarde, mostrou que não é puro, por dentro, vacilão, não tem amor no coração, mas aí, te dou um recado, não tenha medo de mim, não, não, não tenha medo de mim, eu não faço nada, eu não agrido, eu não sei brigar, mas, tenho certeza que você, quer estar, no meu lugar, tenho Deus, no coração, tenho Deus, no coração, dobro o joelho, e oro ainda por ti, meu irmão, e eu ainda oro por ti, eu oro por ti, eu oro por ti, o cair é do homem, mas, o levantar é de Deus, MC tiozinho, fielmente com Deus, fielmente com Deus.